Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos novamente. Nós estamos retomando, então, o nosso web-seminário do Programa de Pós-Graduação em Biosistemas e quem vai falar conosco agora é o professor Jomar Gomes Jardim. O professor Jomar é graduado em Ciências Biológicas, tem mestrado e doutorado em Botânica pela Universidade Federal de Feira de Santana, com período de sanduíche no Jardim Botânico de Quil. E o professor Jomar hoje vai falar para a gente sobre quais as possibilidades do taxonomista de plantas. Então, eu gostaria de convidar as pessoas que estão assistindo esse chat, essa palestra, a compartilhar suas dúvidas com a gente no chat. Durante a apresentação, você pode escrever a sua dúvida, deixar aqui do ladinho, e no final, o professor Jomar vai responder a todas essas perguntas. Mais uma vez, obrigada, Jomar, pela sua participação. E agora a gente vai descobrir o que ele tem para contar sobre as possibilidades de um taxonomista de plantas. Boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado, André. Então, vamos lá. A taxonomia significa ordenação, ordenar os nomes. Isso do grego. Mas, comumente, o profissional taxonomista, de plantas, ele é chamado de botânico. Que do grego também, botânicos, que é das plantas, ou o ser das plantas, o ser que entende de plantas. O botânico tradicional, ele faz excursão, vai pegar planta, feliz, aí, enfrenta tempestade, sol e tudo mais, para montar sua coleção de plantas para estudo. Entretanto, esse botânico, ele pode ser um profissional bastante eclético. Ele pode atuar em várias frentes. Seja, por exemplo, trabalhando com agroflorestas, são saudáveis... Como trabalhar com as plantas alimentícias não convencionais, ou as PANCs. Organização de viveiro e das mudas. E tem um botânico tradicional fazer uma edição como essa prancha aqui abaixo. Ou seja, um artista, né? De forma que o botânico, ele tem esses campos de atuação aí, vários. Então, em que áreas nós podemos atuar? Nós, botânicos, podemos atuar. Botânicos e afins, né? Podemos trabalhar em coleções, museus. Coleções científicas, parques, jardins botânicos. Pode ser professor pesquisador, como eu e outros, tantos. Pode trabalhar em laboratórios. Pode ser analistas técnicos ambientais. Pode ser um ilustrador botânico. Pode trabalhar em paisagismo. Mas o que leva um botânico a ser o que é? Essa imagem aí, né? Ela diz muito do profissional botânico. O botânico se identifica muito com essa imagem que eu estou mostrando aí para vocês. Então, numa floresta, para o leigo, é tudo verde. Ou algumas cores, como tem aí amarelo, lilás, branco. Mas, quando você olha para uma floresta, ou para... Pode ser um campus também, né? Um campus aberto. Você tende a enxergar tudo verde. E daí, o botânico, ele tem... É o profissional que pode desmistificar todo esse verde aí. E enxergar por dentro a floresta. Vários dados que estão aí camuflados no verde. E que esse botânico pode... O botânico, ele pode enxergar melhor. Pode ter uma visão mais detalhada. Vamos fazer um raio-x. Então, se a gente pensar naquele botânico não tradicional, ele pode, por exemplo, enxergar a diversidade de usos. A diversidade de uso cultural. Ele pode enxergar as artes aí, brinquedos, trançados, né? Associadas às populações tradicionais. E daí, identificar se a planta é viável para fazer aquele... Fazer aquele trançado, fazer aquele uso extrativista. Porque algumas populações de plantas, elas não são viáveis para isso por conta de sua raridade. E o botânico é quem... É o profissional mais indicado para enxergar isso. Ele pode, como eu falei, estar preocupado aí com os frutos e sementes. Frutos comestíveis, como está ilustrado aí o fruto da sapucaia. Que é uma noz super... Muito boa aí para alimentação e também para compor sistemas agroflorestais. Ele pode também identificar as plantas ornamentais de uso aí para paisagismo, para jardins, como ornamental de um modo geral. E ele pode, no final das contas, também indicar, né? Por exemplo, num sistema agroflorestal como essa imagem aqui. Mostrando a sapucaia e todo o seu conjunto numa cabruca, açaí, banana, cacau. Ele pode potencializar o uso dessa sapucaia que antes eram usadas apenas como sombreamento do cacau. Para indicar um uso da sua noz para pôr no chocolate, por exemplo. E daí o chocolate ter uma valoração maior, né? Então, o botânico, ele pode fazer essas indicações também. Ou potencializar esse uso, né? Ele pode indicar plantas ornamentais de uso cultural, aí mais uma vez. Então, essas duas plantas, por exemplo, aqui na Mata Atlântica, elas são... Principalmente essa laranja é uma planta que só ocorre aqui na Mata Atlântica, Bahia Espírito Santo. E que hoje é bastante rara, mas ela é uma das plantas mais vendidas, por exemplo, na feira de Olambra. Ela foi potencializada a seu uso e de forma que hoje talvez exista mais plantas, né? Dessa, fora da natureza que na natureza. A imagem não está aparecendo, mas... Dentro da diversidade de uso, eu gosto sempre de lembrar que as plantas alimentícias não convencionais, as PANCs, né? Elas ilustram muito bem esse potencial de uso que o botânico pode muito bem conduzir, associado a outros profissionais, como chefes de cozinha, como as cozinheiras, etc. Essa planta, a Polteria Grande Flora, por exemplo, é uma planta que atualmente não tem um uso alimentício tradicional, mas uma parente próxima dela, a Lucuma, lá no Equador, ela tem um uso muito conhecido e já muito tradicional, inclusive na cidade. E essa planta anterior que eu mostrei para vocês, a Polteria Grande Flora, é uma prima da Lucuma. E dá para ver a semelhança da textura do seu fruto e o sabor é muito semelhante. Então, essa Polteria Grande Flora é uma planta nossa, daqui da Mata Atlântica. Então, ela pode ser potencializada a seu uso também, tal qual como a Lucuma. Veja, no Equador, a Lucuma é tão importante que tem um bar aí, um bistrô com o nome Lucuma. E eu pesquisando aqui, estudando sobre a Lucuma, olha o que eu encontrei na Folha de São Paulo. A Lucuma sendo indicada como a nova fruta da moda em São Paulo. Ou seja, a gente tem uma planta muito semelhante aqui e que a gente pode tranquilamente chegar a uma Lucuma. Nesse caso da Lucuma, essa chamada aí da Folha de São Paulo, ela chama atenção para um chefe, o chefe Alexandre Godoy, que indicou ela como um dos pratos aí e que está fazendo sucesso em São Paulo. Isso já faz tempo, né? Acredito que hoje ela seja muito mais conhecida. Nós temos outros exemplos, aí passando a atuação do botânico. Esse rapaz aí, o Marcelo Schultzbach, ele foi estudante de um programa de mestrado doutorado, que eu faço parte ainda na UFRN. Ele tem doutorado em taxonomia de fungos. E hoje ele atua, fundou o Terroir do Sul, que é uma casa que trabalha com pratos voltados para fungos e também para plantas alimentícias. O Marcelo, ele hoje está bastante famoso, ele se aliou ao chefe de cozinha e vive hoje desse seu trabalho aí, mesmo sendo um botânico, né? No caso de fungos. O botânico, ele também pode enxergar, pode potencializar a arte. Então, esses quadros aí que vocês estão vendo nesses slides, por exemplo, eles são feitos em Feira de Santana, é chamado de multimolduras. São quadros de decorações, que podem chegar a um valor bastante elevado, né? E, consequentemente, ele pode ser um subsídio aí de um emprego, né? Um trabalho para quem o fez, para quem o faz, né? Por que que eu estou mostrando essa arte? Porque ninguém mais, né, capaz de enxergar essas, as belezas da natureza, principalmente das plantas, como o botânico, que vive no campo o tempo inteiro e que tem um olhar voltado para as plantas. Não que outro profissional não possa, mas o botânico é o profissional mais... O potencial profissional que pode fazer isso, né? Esses quadros aí já estão decorando salas, né? Então, aproxima a pessoa da natureza através da arte. Essa é uma foto minha, feita na caatinga, e que também poderia servir como uma moldura daquela, fazendo uma composição de uma moldura. A caatinga que a gente enxerga tão seca, né? Aí, com o verde dessas briófitas no solo, em contraste com as árvores mais secas. Desculpe, eu adiantei aqui. Outro artista, né, que eu encontrei aí, que eu achei muito interessante, que está ligado diretamente à planta, foi esse rapaz, Humberto Freitas, que é do Espírito Santo. Ele faz caricatura, né? Que ele chama, o blog dele é Café Catura, a partir de pinturas com café. Café é uma planta, eu sou especialista da família do café, por isso, eu estou ilustrando com o trabalho do Humberto. Então, veja essa Vila Velha, né, com a igrejinha, uma paisagem feita apenas com borra de café. É uma tinta atóxica, né? E, na minha opinião, um trabalho maravilhoso. Mais um exemplo do Café Catura. Outro exemplo é o Mossum e o Barack Obama. Eu encontrei também a Bernoulli, né, eu sou nome artístico, lá da Alemanha, fazendo esse tipo de arte aí, para decorar mesas, né, também utilizando café. E mais essa outra artista, a Ekran Pala, também em alemã, aí já usando o café para fazer o tubarão. Então, veja, uma planta, né, conhecida nossa, uma das mais conhecidas do mundo, que pode ser o botânico ou o artista, né? Eu não, costumo não separar a botânica da arte, vocês vão ver por que lá no final. Veja mais um exemplo, o Ricardo Kribes, ele é costarriquenho, e ele trabalha com abelhas, mas ele faz essas artes, como está aqui ilustrado nessa imagem, ele faz uns arranjos com flores. Então, veja, esses arranjos, né, eles tranquilamente podem ser passados por um tecido, por um quadro, e aí, mais uma vez, agregando o conhecimento do botânico, mais o conhecimento da arte, ou com outro profissional, um design, e pode criar uma lógica, né, uma via de... a fazer de se sustentar, né? Eu evito falar do emprego, provavelmente dito, porque, por conta do sistema capitalista, mas nós estamos nele, não tem muito jeito, mas é uma forma do profissional atuar, de atuação, e, sobretudo, de se sustentar. Veja mais uma imagem do Kribel, né, fazendo arranjos com flores, só os arranjos com flores, e a fotografia usando um fundo preto. Incrível esses arranjos, e você pode usar isso daí para ilustrar para várias coisas, né? Desde tecido, eu pensei em tecido, mas você pode fazer vários tipos de arte, inclusive eletrônica, com esses arranjos naturais. E um outro artista botânico, eu considero botânico, também a Rachel, a Rachel Peders-Smith, ela é britânica, eu a conheci lá quando eu estive em Kew, e ela trabalha com essas cores mortas, que chama, né? Então, é um tipo de ilustração, essa ilustração aí, ela fez como encomenda, em homenagem aos leguminólogos, então, são frutos e sementes de leguminosas, mas a Rachel, com sua arte, ela teve uma ascensão tão rápida e forte, que, veja, o Kew usou para fazer a decoração, nessa, nesse caso aí, né? de uma bolsa térmica, mas usou para várias outras coisas. Veja aí, mais um detalhe do trabalho da Rachel. E, só um momento, a Rachel, logo depois que eu voltei da Inglaterra, ela foi contratada pela aquela marca famosa, aquela, tem um jacarezinho, esqueci o nome agora, para fazer os desenhos para os tecidos dela. Então, a Rachel hoje trabalha com plantas, mas foi contratada por uma grande companhia. Ela também já vivia super bem com o seu viés de botânica e arte quando ela estava lá no Kew. Essa é uma foto que eu fiz lá na Chapada Diamantina. É uma planta da família Rubiace, a família do café, do Genipap, pela qual eu trabalho. Eu me dedico como taxonomista. E é uma espécie que não está descrita. Eu fiz a foto lá no Pico das Almas, quando eu subi o Pico das Almas pela terceira vez, se não me engano. e logo depois ela foi transformada nessa arte aí que eu ganhei de presente. Essa foi uma um quadro pintado pela minha esposa e ela também é botânica. Está mudando agora mais para estar fazendo doutora negar em ecologia, mas é botânica. Não veja que as possibilidades do botânico também são grandes. e essa ilustração aí eu poderia dizer para vocês que é uma toalha, um lençol e certamente vocês iam acreditar, mas não. Foi um exercício nosso aqui de botânico em nossa casa aqui no sítio onde nós observando a morfologia das folhas fizemos uma parede só com as folhas. e essa parede ela interage muito com os nossos visitantes quando eles chegam aqui. Todos ficam tentando identificar essa folha de cacau, essa folha de não sei o que e aí tem uma interação muito grande porque é uma parede bastante alegre. E mais recentemente eu sempre estou pensando na botânica como ou enquanto profissional como levar o conhecimento até em todas as camadas. Então ou seja fazer da botânica não só escrever paper, escrever artigos e publicar nome científico mas fazer com que a sociedade conheça e valorize um pouco mais dessa ciência tão bonita e que às vezes é pouco valorizada ou pouco não se dá a dimensão que ela tem. Então recentemente eu fiz uma série de canecas que eu chamei Relíquias da Mata Atlântica então aqui está uma rubiácea eu misturei sempre planta com bicho veja que aqui tem um bicho um lagarto essa é uma espécie para ser descrita e fiz essa caneca aqui também que é da cabruca as herbáceas da cabruca veja mais uma vez um detalhe então esse tipo de trabalho ele serve não só para para ganhar dinheiro que eu poderia vender as canecas mas serve mas o meu intuito maior é divulgar e valorizar a natureza e aí as punks essa essa é uma uma oficina então nesse no intuito de divulgar de disseminar um pouco mais do que eu faço enquanto botânico a gente tem trabalha com um projeto de extensão com oficina que a gente chama oficina de comer o que tem para comunidades rurais já fizemos mais de dez oficinas aqui na região e essa oficina foi realizada no Terra Vista para um número bastante grande de pessoas onde nós substituímos aí o 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 guardanapo né pela folha de cacau servindo aí a a sobremesa na folha de cacau então isso tudo é o olhar do botânico né eu cheguei lá na hora e peguei essa folha porque eu vi que que as pessoas tinham levado uns pratinhos né descartáveis então imediatamente eu pensei e a gente substituiu e fez um maior sucesso eu também como botânico eu claro eu estou preocupado em em também é fazer conhecer a diversidade biológica e por viver num numa pedaço de de do planeta altamente diverso então a com frequência a gente publica novas espécies né esses são exemplos de dois artigos recentes aí com publicação de duas novas espécies mas não é o artigo que é o mais importante né veja o primeiro aí com um conjunto de pessoas né o segundo eu e a Charlotte é uma parceira lá do do Missouri em St. Louis nos Estados Unidos mas o mais importante é mais uma vez mostrar pra vocês que além da publicação a gente também trabalha com arte essa é a ilustração de duas espécies novas endêmica da Mata Atlântica que dá as duas daqui do sul da Bahia e essa é uma outra planta também do sul da Bahia que aí tá mostrando aquilo que eu falei pra vocês que o botânico e a arte eles não se separam então essa ilustração é a ilustração científica que a gente usa pra propor novos táxons nesse caso é um um desenho de uma planta que eu publiquei em 2009 e essa esse desenho foi eu que fiz é um desenho ananquin em preto e branco claro que é utilizado pra propor as novas espécies então é isso que eu tinha pra conversar com vocês a botânica é tem possibilidades muitas né eu já agradeço aqui a presença de todos e aguardo aí os os comentários e as perguntas Oi Jomar você consegue me ouvir? Oi Andrea Ai que bom Jomar você poderia falar um pouquinho pra gente por exemplo se um candidato resolve vir fazer o mestrado e doutorado em biosistemas quais são as possibilidades que ele tem quando ele vai desenvolver o trabalho voltado pra parte de taxonomia dentro do programa de biosistemas Opa excelente pergunta André há muitas por exemplo a etnobotânica é é uma parte que que eu gosto muito e que eu a gente pode interagir entendendo os nossos sistemas né biológico aqui a Mata Atlântica taxa de de conhecimento esse meiquíssimo voltado pra planta por exemplo plantas medicinais plantas de uso de um modo geral então etnobotânica é um um dos caminhos a outro as plantas de uso em geral plantas alimentícias plantas ornamentais é outro é outro outro caminho e existe outros dentro dos biosistemas na verdade funcionamento dos biosistemas exceto o mar né o mar mais distante da costa eles todos os biosistemas estão diretamente ligados a as plantas ou a existência das plantas então a interação né com os biosistemas voltados pra planta há muitas possibilidades de projetos interessantes inclusive interagindo com você na fisiologia me ouve André me ouve André Obrigado Obrigado Olha, boa pergunta. Vários profissionais. Eu posso interagir com vários. Assim, eu não tenho restrição. Primeiro, os mais afins das ciências biológicas. Mas eu acho que qualquer profissional, Juliana, obrigado pela pergunta, pode interagir comigo. Aí eu dei o exemplo da André, mas, por exemplo, o Andrei com a parte de genética, o Luiz com a parte de ecologia. Eu já estou interagindo, na verdade, com várias pessoas. Então, no âmbito do Biosistemas, há muitas possibilidades de interação comigo. Próxima. E aí Obrigado. Oi, Jomar, eu acho que a gente teve um problema de conexão. Obrigado. Jomar, você consegue me ouvir? Obrigado. 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 O senhor foi na pergunta do Vitor. É, eu acho que... Deixa eu responder. Você pode responder ele novamente, que ele não escutou a sua resposta. Posso? Claro. Claro. Obrigado, Vitor, pela pergunta. Muito, muito interessante. Então, a perspectiva de produtos florestais na madeireira são imensas, Vitor. tem N, assim, desde fibras, né? Nós temos soluções, por exemplo, essências florestais ou óleos essenciais, né? Sementes comestíveis, plantas comestíveis, nós temos muitas soluções. Basta debruçar sobre elas. Tem mais uma pergunta aqui. Oi, Juliana. Recentemente li um livro que fala sobre botânica de Leonardo da Vinci. Apesar dos primeiros indícios de estudos botânicos surgirem antes da data de 1500, mais ou menos. Próximo comentário. Da Vinci se preocupava mais com a observação e registrar. Por meio de desenhos, penso que há muitos benefícios no desenvolvimento de tecnologias e que ainda há muito que ficar na identificação das espécies. Sem dúvida, Juliana. Sobretudo aqui no Brasil, né? A Mata Atlântica e a Amazônia, de onde você é, nós conhecemos muito pouco ainda. Tanto é que os botânico estão descrevendo espécies o tempo inteiro. Então a gente conhece muito pouco, na verdade, e a gente usa muito menos ainda do que se tem para ser usado. Aí você, quando você fala dos desenhos, me vem a cabeça que a gente, por exemplo, não usa o design que tem das plantas que eu observo o tempo inteiro. A gente tem designs fabulosos aí. Eu vejo mais com a cabeça pensando na arte, mas esse design pode ser desenvolvido para outras funções de uso nosso. Então as possibilidades são infinitas. Ou quase infinitas, pelo menos. Obrigado, Juliana, pelo comentário. Obrigado, Henrique. Abraço, obrigado pelo carinho. Já, já, nós estamos de volta aí. Oi, Juliana. Oi, Juliana. Olha esse senhor aí, viu? O que eu vou ler você. O que você sugere é que ainda falta avançar e o que faz falta em relação à botânica tradicional, mesmo com todos os avanços. Vejo, Juliana, eu acho que, olha, eu volto ao boto mais generalista. Assim, eu defendo que eu tive a sorte de ter uma formação generalista e por isso eu vejo as plantas como um conjunto, né? Não enxergo apenas, mesmo sendo taxonomista, eu não vejo apenas rubiácea na minha frente. Só para que as pessoas entendam. A formação do taxonomista, ele cria um direcionamento que às vezes é uma via que afunila demais. Então, o botânico, para ele ter essa interação que eu propus a fala, ele precisa ser um botânico para carregá-lo, porque tem muitos profissionais precisando de botânico e poucos botânicos para ser mais amplamente. Então, a gente conta nos dedos o botânico para ser mais amplamente. Então, eu acho que isso falta ainda. Opa, Vitor Leon. Obrigado, Vitor. Como o senhor se vê participando, vê a participação do engenheiro florestal como um taxonomista, não como conhecedor de espécies arbóreas? É muito importante. Na formação de... Eu conheço florestais que conhecem muito, nós temos o Daniel e outros... Por exemplo, pessoas que conhecem muito de plantas. Então, eu vejo, assim, é fantástico, na verdade, e o engenheiro florestal deve se dedicar para as ciências florestais. É importante que conhecem muito mais, mas não fique só nisso. Eu interrogo a gente com vocês, inclusive. Obrigado, Vitor. Por hora, a gente não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat. João Mário, estou dando uma olhadinha aqui. E eu acho que se vier alguma coisa, ainda vai vir por e-mail depois. Se vier alguma coisa, ainda vai vir por e-mail depois. Tá legal, André. A gente responde. Eu gostaria de agradecer a sua participação e a disponibilidade em trazer essa palestra para a gente nos mostrar coisas tão bonitas, né? Num momento tão difícil que a gente está vivendo. É sempre bom ver uma imagem bonita, porque isso melhora o nosso dia também. E agradecer as pessoas que estavam aqui participando conosco no chat. Se alguém ficar com alguma dúvida ou quiser entrar em contato tanto com o professor Jomar como com os outros professores que palestraram hoje, na página do programa a gente tem o contato de todos eles. E se não conseguir o contato de e-mail do professor, pode entrar em contato com o programa de pós-graduação também, que a gente pode passar essas informações. O pessoal está curtindo muito aqui, todo mundo parabenizando a sua palestra. Diz que é sempre muito bom te ouvir, né? Que é sempre muito bom trocar informação contigo. E aí eu vou copiar todos os comentáriozinhos aqui e vou mandar lá para o professor Jomar depois para ele saber o quanto ele é querido por todas as pessoas que estavam acompanhando o nosso chat. No mais, eu gostaria de agradecer a participação do Jomar, agradecer a participação de todas as pessoas que estão acompanhando a nossa live. A gente teve alguns probleminhas de internet agora à tarde, mas eu acho que deu para acompanhar. E, de qualquer forma, o vídeo depois de editado vai ficar disponível. Então, essa palestra pode ser revista quantas vezes a gente desejar. Opa, tem mais uma perguntinha aqui, ó. Opa. Da Carolina Barreto. Ô Carol, obrigada. A Carol fez mestrado aí na UESC, né? Está lá em Cruz das Almas. Obrigado, Carol. Com certeza que vai. Sempre. Vai ter sempre a dupla aí. O bate-bola aí, o Pioto. Professor Daniel Pioto. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Ander. E a gente continua amanhã. Amanhã nós temos mais duas palestras às 16 horas. Estão todos convidados a participar novamente. E vamos torcer para a nossa internet amanhã. Não dá problema que a gente não fica na mão. Isso. No meio do caminho. Obrigada a todos. E a gente continua nosso papo amanhã. Obrigada, Jamar. Um abraço. Um abraço.